Senhora Ministra, a senhora não me convenceu. No primeiro lugar, a senhora diz que o Ministro-Presidente contesta a pergunta quando não caiu do Ministro-Presidente. A senhora está em cima e o Ministro-Presidente está contestando a pergunta para a senhora. No segundo lugar, a embalagem da casa aqui, ela está grande, ela chega à sua casa, não está em balança com a defesa com a senhora. A senhora vem com uma foto de um par de premios. A senhora tem uma carga de documento. Não é verdade, não é genuíno. Eu não quero. A guerra aqui está muito mais pesada e defesa diante da senhora. E a pergunta está. De como a senhora te invita a mim, o senhor está aqui, dentro de todos os que estão aqui. E a senhora está aqui. E a senhora está aqui, E a senhora está aqui, e a senhora me disse a senhora amanhã. Eu não tenho aqui para todos os que estão aqui. Mencionar o nome, e esse documento não vai lá. E a senhora tem tudo. E a senhora tem tudo. Minha senhora tem tudo. E a senhora tem tudo. E o senhor também me disse a uma hora certa. Me disse a que é bom claro. Como eu tenho documento, tenho aqui. Tem print e tem nome de outra gente que não têm a mim. Convénssemos. Mostrenos não, senhora. Menciona não. Menciona não, senhora. Não deixe o ministro presidente interferir. O ministro presidente não está at stake agora aqui. Eu pedi e me avisar que eu sou profissional. Se você vir e se tiver documento, não. Eu não vou fazer o mesmo. Eu não vou fazer o número, por exceção do número de milha mulheres. Que atraja para 6 semanas. Eu não mencione o número de nenhuma gente. Eu vou fazer isso. Então eu preciso ir para a Holanda, Sr. Cooper. Agora eu vou para a Holanda. Eu quero balançar ou ruzgar. Para ser feito com uma saca de informação. Com o número de gente. Talvez na Kosovo não seja importante. Mas na Holanda, sim. Então eu tenho que respeitar isso. Então eu tenho que fazer isso também. Obrigada.